O que é o filme? Esse é oi, a da barbinha é rolar Oi, 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 oi E é esse vizinho ao se amar Novinha quer ouvir, mas me dançar E a sua tropia vai me mostrar também Como se vai, todo mundo vai ser um trem Vai, tudo direito está bem E a minha vida também Vai no trem, vai no trem 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 E é esse vizinho ao se amar Quando vai Novinha quer ouvir, mas me dançar É quando se virar Quando se dançar também Como se vai Quando vem, ele vai lá É isso aí, mas não é assim não é assim Porque eu amo que você dança Vai, vai, fazia todas as filhas Vai, ensina também Vai, como se faz Todo mundo faz o meu passinho Vai, motiva em casa Entendi E a gente se derrubar Vai no trem, vai no trem, vai no trem Vai no trem, vai no trem Vai no trem, vai no trem Vai no trem, 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 vai no trem E a gente se vencia ao te amar Vão vir a calma que você dança E a quantos dias vai encontrar também E a gente se vencia ao te amar Vão vir a calma que você dança E a quantos dias vai encontrar também O mundo que vai, vai dançar no trem Conseguir lindar para ver E a gente se na também Vai no trem 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 O que é isso? Eu não via Boa pera pera se 준비 Boa O que é isso? E isso aí, cumbá! Vai, vai! E isso aí, cumbá! E isso aí, cumbá! E aí, cumbá!